Estamos de volta com mais um vídeo aqui na Liga Nerd e hoje a gente vai falar da série nacional chamada Sentença. Eu sou o Toninho Goulin, sou jornalista e autorador de Blu-rays. Não saia daí! Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série Sentença do Amazon Prime, uma série nacional. Eu já tinha visto o trabalho da Camila Morgado em... não sei se vocês se lembram, né? Bom dia, Verônica! Inclusive a gente está aguardando a segunda temporada. Provavelmente ela não participa da segunda temporada porque era um personagem ali da primeira temporada. Mas foi impressionante o trabalho dela em Bom Dia, Verônica. Bom, apareceu pra mim lá a Sentença Amazon Prime. Vamos assistir, vamos ver qual é que é a série. Eu fiquei muito surpreso com o trabalho dela, com o trabalho das diretoras, com o ritmo da série. São seis episódios, né? Tempo médio ali de 40 minutos. Teve um episódio ali com 36 minutos. E a nota, a nota do IMDB é não faz jus realmente a série, tá? A nota do IMDB está 6.3. Eu fácil, fácil coloquei nota 8 lá porque eu curti muito o ritmo da série. Bom, vamos falar um pouquinho então do que é a série, né? É uma trama policial. A Camila Morgata, ela faz o papel de uma advogada criminalista que defende pro bono alguns bandidos, né? Pessoas que vão presas, né? Não precisa ser necessariamente bandido, que é o que acontece exatamente no caso da série. Uma moça é presa, uma senhora é presa por ter ateado fogo num policial. E aí a trama se desenvolve ali porque parece que tem muito mais coisa por trás disso. Paralelamente a esse trabalho dela, né? Ela tem ali um relacionamento com a mãe, estranho, porque a mãe também tá presa. E aí a série vai contando o porquê da mãe estar presa e porquê que a família dela não gosta da mãe. É um lado mais psicológico ali da personagem da Camila, né? A Camila tem um relacionamento estranho também com o marido dela, principalmente no relacionamento sexual. Tanto é que ela protagoniza cenas incríveis, porque, olha, a Camila Morgata tá incrivelmente sensual nessa série. São poucos momentos, né, que a série mostra isso, mas quando mostra, ela tá ali, olha, realmente muito bonita. E as cenas muito bem feitas, muito bem elaboradas. E todas carregadas de um aporte psicológico muito forte. Ela tem um problema com água que depois, conforme a série vai caminhando, você vai entender. Além disso, existe todo um conglomerado de uma facção criminosa, obviamente fictícia, né? E ela acaba se envolvendo com o líder dessa facção criminosa que tá preso, ela precisa de um favor dele. E as coisas vão se amarrando dessa forma. Obviamente, a gente vê um lado um pouco mais corrupto da polícia, né? E até de magistrados que estão ali vendendo sentenças e mexendo com coisas desse tipo. Então, é uma série que tem essa pegada, né, policial, essa trama policial. Você vai ver o corte de cenas muito bem feito, tudo muito rápido, né? Ainda tem o filho dela e do marido dela, o marido dela é do Ministério Público, né? O filho dela que é adotado, né? Ele toca violino. Olha, é muito legal, acho que vale muito a pena você perder aí um tempinho, tirar um tempinho, né? Nem vou falar perder um tempinho porque não é a realidade. Tirar um tempinho pra assistir essa série. São seis episódios, eu particularmente gosto muito de séries curtas, porque a gente maratona rápido, deixa aquele gostinho de quero mais. E essa é uma dessas, que deixou com gostinho de quero mais. Tanto quanto Bom Dia, Verônica, a gente já tá aguardando a segunda temporada, essa série chamada Sentença, né, Sentença, né, também já deixou preparadinho pra segunda temporada. Porque aí depois a série, ela dá uma esticadinha e envolve figurões aí, já preparando pra uma segunda temporada. Vamos dar uma passada, então, na sinopse oficial, que diz o seguinte. Uma conhecida advogada criminal paulista vê como uma das pessoas mais importantes de sua vida se torna vítima do sistema judiciário brasileiro. Agora, ela deve decidir se cruza a linha entre buscar justiça ou cometer um crime imperdoável. Quem criou a série foi a Paula Nudsen. E vale destacar que a mulherada tomou conta da linha de frente dessa série, ó. Tem as duas diretoras, a Anaí Berneri e a Marina Meliandi. Hoje, apesar de serem mulheres dirigindo, que normalmente tem gente que já fala assim, ah, mulher dirigindo, não sei, sabe como é que é? Não, elas mandam muito bem, a série é muito bem conduzida, muito rápida, funciona muito bem. No elenco, nós temos a Camila Morgado, que eu já falei dela, a Lucinha Lins, é isso mesmo, a Bárbara Collin, o Rui Ricardo Dias e o destaque aí pro Vitor Hugo, que é o filhinho, filhão, né, da Camila Morgado na série e que faz aí um violinista. Me parece que o menino toca violino mesmo, não anda muito bem, preste atenção nisso quando você assistir. Então essa é a minha indicação de série, série nacional, série boa, série top pra você assistir. Não esqueça então, Maratone Sentença no Amazon Prime com a maravilhosa Camila Morgado, tá certo? Tá dada a dica, se você puder, se inscreve no canal, faz um comentário, assiste lá, depois você manda um comentário, eu tenho várias indicações de séries, tá certo? É sempre legal, se você puder comentar, eu vou curtir bastante, poder trocar essa figurinha com você. Dá o seu joinha e, obviamente, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!